Meus amores, pra quem não sabe, minha vida é bem corrida, sou modelo, faço desfile, faço foto, faço maquiagem, faço um monte de coisa, então minha vida é bem agitada. Pra quem não conhece a marca, eu faço questão de apresentar pra vocês uma marca de qualidade sensacional, acabamento incrível, quem veste Cosma sabe bem do que eu tô falando e eu acho que a autoestima, ela não é só pra mim, mas pra todo mundo, então quanto mais bem vestida a gente estiver, quanto mais a gente se cuidar, quanto mais a gente se amar, isso melhora a nossa vida em todos os aspectos. E pra mim é um prazer vestir essa marca que tá na minha vida há tantos anos, que eu sou fã número um. Então eu queria falar pra vocês, não perderem essa nossa liquidação, que é totalmente online. Se você for daqui de região de Americana, que sabe onde a loja fica, faça sua reserva online e você pode retirar aqui na loja mesmo, se você não quiser o delito. Então eu fico por aqui, não esqueçam www.cosma.com.br www.cosma.br 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 www.cosma.br